Olá, pessoal! Vamos falar dos livros de Bert Hellinger? Eu elegi os seis principais livros de Bert Hellinger, claro que pra mim, né? Tem gosto, tem minha opinião pessoal e cada um vai pensar uma coisa. Mas eu vou falar, comentar um pouquinho de cada livro que pra mim é muito importante dentre umas dezenas de livros que eu tenho do Bert Hellinger. O que é a autobiografia de Bert Hellinger? E o que eu acho fundamental, importantíssimo nesse livro, é a gente entender o ser humano que tá por detrás da história de Bert Hellinger. Porque durante muito tempo a constelação foi sendo vista como algo muito mágico, meio canalizado até, e a gente começa a colocar Bert Hellinger num lugar assim, meio de endeusamento, que não tem essa necessidade. Pra mim ele é um mestre, pra mim ele é um gênio, mas um ser humano com seus medos, com suas dificuldades, como ele conta nesse livro. Então, por exemplo, ele conta sobre o problema de relacionamento que ele teve com a mãe dele e o trauma que ele carregou a vida toda até os seus 90 anos, né? E os trabalhos que ele veio fazendo pra conseguir ficar em paz, com uma sensação de desprezo que ele sentia da mãe dele em relação a ele, né? Uma certa preferência ao irmão. Então, tudo isso ele vai contando. Ele conta também uma relação problemática que ele teve com o pai dele, uma pessoa muito rígida, que batia com canos de borracha, então disciplinador ao extremo. Quanto que ele ficou machucado, e quantas dores ficaram marcadas no corpo dele, que ele só descobriu em terapia corporal, né? Quando ele percebeu que essas dores estavam incrustadas na couraça, né? E ele não estava percebendo isso racionalmente e veio através de uma terapia corporal. Então, são detalhes que mostram o quanto que o Bert Hellinger veio se desenvolvendo na vida, né? As consequências dele ter sido soldado, as consequências dele ter sido padre, o desenvolvimento dos estudos dele e as diversas teorias terapêuticas onde ele foi mergulhando, né? De cabeça. Ele era uma pessoa que mergulhava de cabeça. Eu recomendo fortemente que vocês leiam o meu trabalho, a minha vida, para conhecer um pouco da história do ser humano Bert Hellinger e aí entender um pouco a complexidade dele, a humanidade dele e a genialidade dele. Vou falar de um outro livro que, para mim, é muito bacana. Ele é o suprassumo da constelação, que é O Essencial é Simples. O Essencial é Simples, do Bert Hellinger, ele fala, na verdade, são muitos casos de pequenas constelações e pequenos textos, pequenas ponderações que ele ia fazendo durante os seminários dele e que mostram essas constelações pequenas, o quanto que elas são profundas, o quanto que elas são motivantes de movimento, o quanto que elas são impactantes e que podem gerar grandes insights na vida dos seus clientes. Então, inclusive, para nós, que somos estudantes de constelação, que gostamos da constelação, e eu, que pessoalmente uso o método do movimento do espírito, eu gosto muito da forma como o Bert Hellinger coloca a constelação, esse saber trabalhar com o simples, com o pequeno, com o pouco, com o essencial, eu acho que é o diamante, é a pérola da constelação. E esse livro, ele vai muito por aí, ele ensina a gente a ser muito mais coeso, a ser muito mais objetivo, a ser muito mais conectado, porque essa simplicidade, ela parte de uma conexão maior e independe, claro, de muita razão, porque a razão, na verdade, a intelectualidade, ela é complexa, né? Ela leva a gente a fazer constelações mirabolantes, demoradas, com muitos personagens, com muita teoria, enquanto que conectados, essencialmente, a gente se torna simples. Vamos falar de um livro mais filosófico, Pensamentos a Caminho. O Pensamentos a Caminho, ele está dividido em vários temas, em vários tópicos, e são pequenas, são dois, três parágrafos, analisando um determinado tema, mas de uma forma extremamente profunda. Então, Bert Hellinger traz aqui todo o seu conteúdo filosófico, né? Vamos lembrar, ele era um filósofo, ele era um estudioso das diversas linhas de pensamento humano, inclusive também linhas espirituais. Então, a gente, de vez em quando, lendo um texto, a gente entra em contato com a profundidade da sabedoria taoísta, dos Upanishads da Índia, do Zen Budismo, esse conhecimento do Advaita Vedanta, da Índia, e também a gente percebe outros elementos, elementos terapêuticos, mas muito profundos. Então, são textos para reflexão, são textos que a gente lê e fica meio impactado, a gente fica alguns minutos parado, digerindo o texto, porque ele não é um texto para ser compreendido racionalmente. As coisas que o Bert Hellinger faz, todas elas, pelo menos na minha opinião, elas nos mexem lá dentro, elas nos mexem no nosso espírito. Então, a gente é meio que tomado, a gente é meio impactado por aquilo que ele fala, por aquilo que ele faz, e o livro Pensamentos a Caminho, ele vai bem por aí. É um livro muito bacana de pensamentos. Esse daqui é base, a simetria oculta do amor. A simetria oculta do amor é um livro mais antigo, ainda não havia um movimento de espírito quando o Bert Hellinger escreveu esse livro, e ele é uma transcrição de vários momentos de seminários dele, mas ele está pelo companheiro dele, Hunter Belmont e Gunther Weber, que o Gunther Weber foi um grande discípulo do Bert Hellinger, depois o médico, depois eles se separaram, no momento que o Bert Hellinger começou a desenvolver um movimento de espírito, que era algo mais incompreensível, menos tangível. Então, parte do grupo que acompanhava Hellinger se dissolveu, mas ele é fundamental porque ele traz todas as ordens, ele está mais segmentado, a gente consegue entender muito a teoria de Bert Hellinger, e também temos alguns casos, algumas constelações, onde a gente pode perceber essa teoria aplicada. Era um tempo onde o Bert Hellinger estruturava mais a constelação, elas eram mais rígidas, ele fazia movimentos dos representantes, representantes, então não tinha um livre ir e vir dos representantes, era algo um pouquinho mais engessado, mas não quer dizer que não era um bom movimento, não era terapêutico. Então, a essência da constelação, um pouco antes do movimento de espírito, você vai encontrar na simetria oculta do amor. Esse daqui é o livro base para todas as pessoas que são terapeutas, que são ajudantes, ordens da ajuda. Ajuda no sentido de querer proporcionar esse caminhar para a vida, que a constelação aponta, indica, e sabe que é o movimento natural de todos os seres vivos. Ordens da ajuda é a base, é um livro de cabeceira para qualquer terapeuta, mas, claro, essencialmente para o constelador. E ele é um livro muito provocante, porque ele mostra, através dessas ordens da ajuda, os limites do terapeuta, as distâncias naturais que a gente precisa dar entre nós e o nosso cliente, o que é uma ajuda, o que não é uma ajuda. Ele fala muito de se colocar no lugar do pai, da mãe, que muitas vezes a gente acredita que é ajudar. Então, a gente olha para o nosso cliente com dó, querendo carregá-lo, querendo tirá-lo de uma situação ruim. E esse livro, ele deixa claro como isso é muito prejudicial, tanto para o cliente quanto para nós mesmos. Mostra um desequilíbrio, muitas vezes, que o terapeuta tem em relação à sua família, aos seus pais. E aí ele tenta compensar, através do atendimento do seu cliente, daquela pessoa que você quer ajudar. O livro Ordem da Ajuda, então, ele vai nos auxiliar a equilibrar esse lugar terapêutico e fazer com que a gente trabalhe com o conhecimento sistêmico de uma forma muito mais assertiva. Por último, eu separei esse livro, O Amor do Espírito. Ele é um livro, assim, muito bom, porque ele está bem estruturado. Então, é um livro que, para quem busca estrutura, entender os tópicos, olhar no índice, achar os temas de uma forma mais clara, você vai achar No Amor do Espírito. Esse livro, ele contém todo o resumo da teoria do Bert Hellinger. Ele não se aprofunda muito em cada tópico, mas ele possui, assim, uma abrangência muito grande, desde as ordens do amor, ordens da ajuda, relacionamento entre pais e filhos, até o movimento do espírito. Então, todo esse desenvolvimento, você vai achar em tópicos bem fáceis de achar. Nesse livro, O Amor do Espírito, que é um livro também que eu super indico, principalmente porque ele é mais enxuto e muito claro, enquanto que outros livros do Bert Hellinger, eles estão entremeados de casos, de constelações, de comentários que ele faz durante os seminários. Então, não são livros muito fluídos, não são livros que a gente consegue ler, assim, do começo até o fim, de uma forma muito linear, né? E são livros mais densos. Agora, esse é O Amor do Espírito, é um livro bem bacana. Se você quer um resumo do conhecimento do Bert Hellinger, ele é ideal. Eu acho que esses são os livros preferidos. Eu poderia, em algum outro momento, falar de outros livros que eu acho também sensacionais, mas eu elegi esses daqui, bem básicos, bem importantes para você que está iniciando na constelação, querendo iniciar no conhecimento sistêmico, você se aprofundar, esses livros são ótimos. E, claro, se você tiver alguma sugestão, acha que tem outros livros importantes, deixe aí no comentário, que de repente eu faço um vídeo comentando esse livro também, que você achar importante. Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho